Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos contar a história de Raabe e as muralhas de Jericó. A história de Raabe é encontrada no livro de Josué, capítulos 2 e 6. Raabe também foi mencionada como uma antepassada de Jesus Cristo, fazendo parte da sua linhagem, conforme registrado no Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 15. Há muito tempo, em uma cidade antiga chamada Jericó, conhecida por suas altas muralhas que se erguiam imponentes, vivia uma mulher chamada Raabe. Ela era uma habitante comum, mas seu coração guardava uma chama especial de curiosidade e fé. A cidade estava agitada, pois boatos se espalhavam sobre um povo estrangeiro, os israelitas, que se aproximavam com a promessa de conquistar Jericó. O rei de Jericó, temendo a iminente invasão, ordenou que as muralhas fossem reforçadas e que todos se preparassem para a batalha. Raabe, no entanto, tinha ouvido histórias sobre o Deus dos israelitas e as maravilhas que ele realizará por seu povo. Uma semente de fé começou a brotar em seu coração, levando-a a acreditar que talvez, apenas talvez, o Deus dos israelitas poderia ser o verdadeiro Deus. Enquanto a tensão na cidade aumentava, dois espiões israelitas foram enviados para observar Jericó. Por alguma razão, eles acabaram se escondendo na casa de Raabe. Raabe, movida pela fé incipiente, escolheu protegê-los dos soldados do rei. Raabe escondeu os homens no telhado de sua casa, enganando os soldados que os procuravam. Quando questionada pelos soldados, Raabe afirmou que os espiões israelitas já haviam partido. Em troca de sua coragem e lealdade, os espiões prometeram que ela e sua família seriam poupadas quando a cidade fosse conquistada. Os israelitas, liderados por Josué, seguiram as instruções divinas para cercar Jericó por sete dias. Durante esse período, os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança ao redor da cidade, enquanto o povo permanecia em silêncio. Na sétima volta, ao som das trombetas, o povo de Israel gritou e as muralhas de Jericó caíram miraculosamente. No meio da destruição, Raabe e sua família foram poupadas, cumprindo a promessa dos espiões. Ela e os seus foram acolhidos na comunidade dos israelitas, testemunhando o poder do Deus verdadeiro. A história de Raabe e as muralhas de Jericó é um testemunho de como a fé, mesmo em pequenas sementes, pode conduzir a grandes milagres, transformando vidas e mostrando que o poder de Deus vai além das muralhas que a humanidade ergue. Raabe, agora parte da comunidade israelita, começou a aprender mais sobre o Deus que havia se revelado de maneira tão extraordinária. Sua fé continuou a crescer à medida que testemunhava os milagres e as promessas cumpridas em sua própria vida. Ela se destacou como um exemplo notável de como a graça divina pode transformar uma vida marcada por escolhas corajosas e pela confiança em Deus. Raabe não apenas superou as barreiras culturais, mas também encontrou um propósito maior em sua nova comunidade. Ao longo do tempo, Raabe desenvolveu uma profunda amizade com outros israelitas, compartilhando suas experiências e aprendendo sobre a fé que a sustentava. Sua história tornou-se uma inspiração para muitos, lembrando-os de que o perdão e a redenção são acessíveis a todos, independentemente de seu passado. A vida de Raabe também desempenhou um papel fundamental na construção da unidade entre os israelitas, mostrando que a fé em um Deus comum pode transcender as diferenças culturais e sociais. Sua história foi contada de geração em geração, passando a ser um símbolo de esperança e redenção. Com o tempo, Raabe se tornou uma mulher respeitada na comunidade, sendo reconhecida não apenas como aquela que protegeu os espiões, mas como alguém cuja fé e coragem mudaram o curso da história de Jericó. Ela provou que a graça de Deus é capaz de derrubar muralhas não apenas físicas, mas também aquelas que existem nos corações das pessoas. A história de Raabe e as muralhas de Jericó permanece viva como um lembrete eterno de que, quando confiamos em Deus e agimos com coragem, ele pode superar as maiores adversidades e abrir caminhos para uma nova vida cheia de propósito e significado. Se inscreva no nosso canal. Deixe o like. E comenta se você já conhecia a história bíblica de Raabe e as muralhas de Jericó.